Olá, olá galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Bom dia! A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um artesanato que vocês vão pirar na batatinha, gente. Sabe aqueles carretéis de madeira que são descartados por aí? Então, eu e o Leandro nós transformamos em um relógio gigante. Pela capa já deu pra você ver que coisa mais linda, né? Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver o passo a passo de fazer esse relógio maravilhoso. Dá pra decorar a sua casa porque fica uma coisa exclusiva ou dá pra você fazer e ganhar um bom dinheiro nessa crise, tá bom? Então, bora lá? Vamos começar a arte de hoje? Bom, pessoal, depois que vocês viram como que o Lelê desmontou o carretel, eu tô aqui com a ajudante especial, o João. Tá tomando banho, né, João? A gente vai começar a passar uma mão de látex branco e vai começar a envelhecer essa peça, tá? Aí vocês seguem comigo, não pulo vídeo não, fica comigo até o fim pra gente ver todos os processos, tá bom? Vamos começar então. Bom, pessoal, mão de tinta branca eu já passei, ó, não pintei uniforme, dei apenas uma sujeada na madeira, porque depois nós vamos lixar pra desgastar essa pintura, então, facilita bastante e fica com aspecto bem rústico. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a tinta preta, pode ser qualquer uma, tá? PVA, tecido, látex, o que você tiver aí na sua casa. Vamos lá, então. Bom, pessoal, o preto já finalizou também, ó. É só uma sujada. Agora você vai pegar o pincel mais velho, mais durinho que você tiver e a gente vai fazer agora a mesma coisa com o betume. Eu uso a base de água no tom marrom, tá? Só que esse vai servir só aqui, ó, pra essas linhas onde tá o encaixe das madeiras, pra esses círculos, pra volta, pra dar mais um ar de envelhecimento, tá? Vamos lá, então. Bom, pessoal, esse daqui é o resultado final de três camadas, né, de tinto. O látex branco, o PVA preto e o betume à base de água. Então, ficou assim, ó. Eu destaquei bem as imperfeições, coloquei betume dentro dos buraquinhos de imperfeições que era pra destacar mesmo, tá, gente? Que agora nós vamos passar uma lixa, dar uma desgastada nessas partes que sobressaiu mais, tá? Pra poder depois invernizar a nossa peça e montar o relógio. Vamos lá, então. Pronto, pessoal. Vou aproximar a câmera aqui pra vocês verem que desgastou, ó. Então, ela conservou a madeira dela mesmo e ainda as camadas de tinta, tá? Gente, é super legal fazer esse projeto com carretel, porque o custo é quase zero. As tintas a gente já tinha aqui em casa, porque quem faz artesanato sempre tem tinta em casa. Carretel foi de graça e a peça, a máquina do relógio custou 39 reais. Mas uma peça dessa, gente, dá até pra vender por 250 reais num ateliê de artesanato, tá? Agora eu vou passar um verniz, porque daí dá pra gente limpar. Porque como vai ficar na sala, cozinha, pega pó, né? Então, a gente pode higienizar sem que desgaste ou manche a peça. Porque o verniz, ele vai preservar. E dá pra você colocar na área externa também, de churrasqueira. Ai, olha aqui, ó. Pulando aqui, enquanto eu gravo, eles pulam em cima do artesanato. Mas ninguém vai brigar com essas fofuras, né, gente? Né, Elvis? Estão invadindo... Ô, Lola! Essa é a Lola Pimenta. Lola, você tá invadindo a casa do Elvis! Né, Elvis Presley? Voltando aqui, né, gente? Então, agora eu vou envernizar, tá? Eu tô usando esse verniz em spray, que ele seca super rápido. E logo que a gente passar, já dá pra montar a peça. Ó, tirei os gatinhos daqui, por causa do cheiro do verniz. Bom, pessoal, o próximo passo, tá? É pegar a máquina do relógio. Eu tenho aqui os números, o ponteiro, e tenho aqui a máquina. Tá aqui o pastel, ajudando a mamãe a montar o relógio, né, Tietê, ó. Então, é o seguinte. Esse papel de instrução de como a gente monta o relógio, veio junto com os itens, veio dentro da caixa, tá? Então, a gente vai centralizar essa parte aqui no buraco. Aqui de baixo tá o buraco central, tá? Eu coloco... Colocamos fita crepe aqui pra segurar bem. Aí, com a régua... Tietê, ó, sai de cima da régua pra mamãe poder pegar, filho. A gente vai centralizar aqui, ó. Tá vendo? E aí, você vai fazer a marcação. Marcação. Um. Aí, a gente vai girar aqui, ó. Sempre deixando aqui conectadinho, ó. Dois. Aí, vem três. Eu já fiz a marcaçãozinha aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Tá vendo que eu fiz um risquinho? Então, é fácil, tá? E vai girando 360 graus e vai fazendo as suas marcações aonde vai ficar o número. Aí, tá. Agora, nós vamos tirar esse papel, porque a marcação já foi feita. E nós vamos montar a máquina na roda do carretel. Eles são adesivos, tá, pessoal? Então, a gente tira aqui, ó. É como... É uma fitinha de dupla face que vem. Ó. E é só a gente ir grudando, ok? Ó, pessoal. Já só posicionei. Tá tudo solto ainda, tá? Então, a gente começa a grudar aqui o número um. E vamos fazer esse procedimento com todos os números. Vou fazer isso com delicadeza e com calma, que vai demorar pra mim tirar o adesivo de cada número. Assim que estiver pronto, eu volto, tá? Pra gente montar a máquina. Pronto, pessoal. Os números todos colados. Agora, é bem firme, tá? Não sai. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Bom pessoal, para pendurar ali na parede, nós vamos aproveitar esses dois furos que já tem nele, tá bom? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Legenda Adriana Zanotto